Olá, aqui é Kleber Light Games. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se muda. Todos, se torna! Eu vou pegar! As a good night should Steady as stone Steady as stone Vinhelte! Vinhelte! Ah! 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 Yuck! Leave it all to me! I'll catch up! Um... Algo... Um... 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 Prepare to be blown away! Leave it all to me! Prepare to be blown away! O que é a hora? Cool it! Oh, so sorry! Ha! Steady as stone! Leave it all to me! Can you help me? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Defeated. Freez. This moment will be frozen in time. Ha, ha, ha. 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 O que é a velocidade? 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 O que é? O que é a velocidade? O que é? O que é a velocidade? O que é a velocidade? O que é? O que é? O que é? O que é a velocidade? O que é? O que é a velocidade? O que é? 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 O que é?